Olá pessoal, boa tarde. Hoje iremos apresentar um vídeo sobre SPSS, mais especificamente sobre gráfico, atendendo uma solicitação do Rebrash da comunidade de SPSS do Orkut. Então, o gráfico que eu vou apresentar hoje é o histograma, tá? Então, vamos criar duas variáveis aqui. Uma variável vai ser, vamos colocar banco, e a outra vai ser tempo. Tá? Então, digamos que nós estamos pesquisando aqui, que ele já cria até o número, digamos que nós pesquisamos 15 bancos e para saber o tempo de espera no atendimento, tá? Então, o histograma, ele é um método gráfico que serve para representar a dispersão, a variação no conjunto de dados, tá? Então, nesse caso aqui, tivemos 15 bancos e o tempo de espera em cada um deles, tá? Então, vamos pegar a primeira coisa, descritiva, estatística descritiva, e vamos em frequência. Aí, colocamos aqui tempo, setamos o tempo. As estatísticas descritivas, a gente vai colocar média, mediana, moda, mínimo, máximo e desvio padrão. Tem um botão aqui, ó, charts. Então, ele vai estar em known, a gente vai escolher aqui, ó, histograma, with normal curve. Então, a gente vai colocar com curva normal e dá um continue, ok? Então, ele vai dar a estatística descritiva aqui em cima, né? A quantidade de observações válidas, a média, mediana, moda. Ó, já por aqui, ó, pela média e pela mediana, já dá para observar que esse histograma, ele vai ser bastante simétrico, né? Aqui vai ser uma tabela de frequência e aqui nós podemos observar o histograma muito simétrico, tá? A gente diz que ele está simétrico quando ele está em forma de sino. Então, existem vários tipos de... Vários tipos de histograma, não, vários tipos de situações em que o histograma é apresentado, né? E também, cada... digamos que cada forma que ele é apresentado exige um tipo de leitura, né? De interpretação do histograma. Então, esse histograma que nós estamos apresentando é o simétrico. Existem outros tipos de histograma como truncado, por exemplo, assimétrico à direita, assimétrico à esquerda, bimodal, com pico isolado também, principalmente quando ocorre algum tipo de erro em coleta de dados, por exemplo, ele sai com um histograma com pico isolado. Então, para entender melhor sobre histograma, eu sugiro dar uma lidinha em alguns artigos aí e para entender melhor como é que funciona o histograma. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenha ajudado o Herbert aí. E qualquer coisa, posta lá de novo que a gente coloca mais outros tipos de gráficos. Existem, vamos ver quanto está o vídeo já, em quanto tempo. Daria até para postar outro vídeo aqui. Bom, a gente poderia até vir em Analyze, Descritivo e Estatística também, Frequência. Escolher outro tipo. Bar, Shards, por exemplo. Ele vai sair, vai sair mais ou menos igual ao histograma também, não vai sair muito diferente. Vou colocar um gráfico de pizza, por exemplo. Pie Shards. Ele vai dar, olha lá, ele vai dar outro resultado. Não quer dizer o mesmo resultado, mas em forma gráfica diferente. Para copiar e colar ele, pode fazer modificações, mudar um monte de coisa, mas... O interessante é saber interpretar o gráfico. O interessante também do SPSS, que a gente vai ter aqui, olha. O Analyze, Quality Control, onde a gente vai ter gráficos de controle e gráfico de pareto. Então, nós vamos ter Control Shards. Aí vai ter gráfico de variáveis, que é o X barra, o R e o S. O Individual Move Range. Aí aqui vai ter os atributos, os gráficos de atributos. O P, NP, o C e U. E aqui vai ser a organização dos dados, que vai ser por Subgroups ou por Unidades, no caso de C e U. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.